Este programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores. Olá, bom dia. Para você que nos acompanha aqui no programa Show da Tarde, hoje dia é 31 de julho, último dia do mês. E eu, Daiane Alves, maçoterapeuta, estou hoje entrevistando o Emerson Kass. O Emerson, ele tem um projeto, ele é fotógrafo e tem um projeto muito legal, que é o nome Eu e a Natureza. É isso, Emerson? Oi, boa tarde. Boa tarde. Isso mesmo. Seja muito bem-vindo, Emerson. Vamos falar um pouco a respeito do teu projeto? Sim. Bom, ele é um projeto que ele teve início em 2017, né? Então a gente começou a fazer ele já há um bom tempo. Ele só teve uma interrupçãozinha por causa da pandemia, né? A gente não pode estar dando continuidade. Ele começou no Rio de Janeiro. E é um projeto que tende a trazer uma liberdade, uma libertação do público feminino em relação a si mesmo, a sua beleza e tudo mais. Ele é um projeto de fotografia, projeto de fotografia de no artístico, que a gente faz geralmente em conexão com a natureza, né? Como eu falei, o projeto surgiu em 2017, no Rio de Janeiro, e ele era voltado só para a cidade do Rio de Janeiro. Acontece que eu vim morar para cá agora, então eu estou trazendo o projeto para cá. E a gente também está estendendo ele para São Paulo e Curitiba. Então hoje a gente está podendo atender as mulheres dessas quatro capitais e cidades vizinhas também dessas capitais. E você também faz parceria com outros fotógrafos, não é, Merson? Exatamente. A gente tem parceria com os fotógrafos do Rio. Eu tenho no Rio de Janeiro a fotógrafa que trabalhou comigo na primeira edição do projeto. Ela continua fotografando lá, né? Tem mais outro fotógrafo, outro profissional lá também. Eu tenho um fotógrafo e uma fotógrafa em São Paulo, né? Que são parceiros do projeto. E uma fotógrafa em Curitiba, além de mim aqui em Florianópolis. E aí você também está criando agora uma mentoria, não é? Isso. A gente tem vários produtos dentro do projeto. Então é um projeto de fotografia. O foco principal dele é fazer as fotografias de um artístico na natureza. Porém, a gente tem algumas coisas a mais. Por exemplo, a gente dá mentoria também para fotógrafos e mulheres que queiram, ou modelos que queiram entender um pouco mais desse universo, como é que funciona, ou tem alguma dúvida e quiserem ver, vão poder estar entrando em contato com a gente para poder estar fazendo a mentoria, né? E também, futuramente, eu pretendo montar um curso digital a respeito disso. Também a gente dá workshops para fotógrafos amadores ou profissionais que queiram entrar para essa parte de fotografia no artístico e queiram estar um pouco aprendendo um pouco mais. Então a gente vai estar fazendo o workshop agora no dia 26 de agosto aqui em Florianópolis. E a gente já está programando um para setembro também no Rio de Janeiro. Mas ainda não tem data definida e a gente ainda está vendo como é que vai ser. Muito bom. E também tem os pacotes que são diferenciados, né? Isso. A gente começou fazendo o projeto com insensos por permuta. Então nem o fotógrafo cobrava e nem a modelo cobrava para pagar pelas fotos. E hoje a gente diferenciou um pouco. Isso porque a gente vê que tinha pessoas que gostariam de ter um... Vamos dizer assim, um material exclusivo, né? E no começo o projeto era para a gente divulgar o nosso trabalho. Só que como é que eu vou divulgar o trabalho se a pessoa quer o trabalho exclusivo? Então a gente montou alguns pacotes. Eu tenho o pacote gratuito ainda, né? Ele continua valendo. A pessoa tem a liberdade de escolher o pacote que ela quiser. Então tem o pacote gratuito que a gente tem de 15 a 25 fotos. Que é entregue para o modelo. Ela tem mais de uma hora de tempo de ensaio. Tudo normal, com o mesmo carinho que a gente faz os outros pacotes. Tem o pacote intermediário. Que é um pacote de 350 reais. Onde a modelo, a mulher que estiver fazendo as fotos. Ela tem a liberdade de poder escolher quais as fotos que ela quer do ensaio dela. Que vão para o nosso site. E a gente tem o pacote exclusivo. Que é o nome dele, a essência exclusiva. Onde a pessoa fica com o ensaio completo para ela. Às vezes a pessoa é uma professora. Ou um profissional onde no trabalho pode ser um pouco visto de mau jeito. Ela fazia um ensaio desse jeito. Então ela quer ter um ensaio para ela. Então ela tem esse outro pacote. Que é o essência exclusiva. É um pacote de 590 reais. Onde ela vai ganhar de 75 a 90 fotos. Então ela ganha esse material todo para ela. E a gente nem divulga em site. Em lugar nenhum que ela fez o ensaio. É exclusivo dela. Se ela quiser divulgação, a gente faz. Mas ela tem a opção de não divulgar. E também ela pode ter a opção de mudar de ideia. Tem sim. Se ela fez o ensaio gratuito. E depois era mais jovem. Fez o ensaio gratuito. Aí noivou, casou. E aí o marido falou. Olha, eu não gostaria de ter essas fotos expostas no site. Ela pode migrar de pacote. Isso tudo está em contrato. Tem o contrato direitinho e tal. E ali no contrato está dizendo que a qualquer momento. A pessoa pode migrar para outro pacote que ela quiser. Para ter mais benefícios. Então é a vontade da mulher que manda. Você também tem uma serigrafia. Isso é o nome? Faz as canecas. É. Eu na verdade eu trabalho com sublimação. De canecas. Eu já trabalhei com camisetas também. No momento eu não estou trabalhando com camiseta. Mas a gente vai voltar a fazer. Então além dos ensaios. A gente também dá. Vamos dizer assim. Trabalha com produto físico. Que seriam canecas personalizadas. Onde o modelo pode botar ali uma foto que ela gostou do ensaio dela. E do outro lado a foto do projeto. Então a gente tem a parte física também. E também tem um presente para os nossos espectadores. Tem, tem. Eu estou dando um presente especial. Assim, a gente faz os ensaios. Como eu falei. Tem alguns outros produtos. E um dos produtos que a gente também tem dentro do nosso projeto. É uma revista digital do ensaio do modelo. Essa revista hoje. A modelo que quiser. É R$ 90 o valor da revista. Mas eu vou estar dando essa revista gratuitamente. Para quem entrar em contato comigo. Dizendo que assistiu o programa com você. E independente do pacote que a pessoa escolha. Então a mulherada. Você que tem vontade de fazer um ensaio. Um ensaio no artístico. Entre em contato. Fala que você viu no programa. E você vai ganhar um presente. Olha aí. A revista é maravilhosa. Tá? Entre em contato. Ai, passa os teus contatos. É. A gente tem o nosso site. Que é o www.eu e a natureza. www.natureza.com.br Tem o Instagram. Que é o www.eu.e.a.natureza E tem o meu WhatsApp também. Para quem quiser entrar em contato comigo. Que é o 489-883-18377 Obrigada. Muito obrigada pela tua visita aqui. Pela tua entrevista. Parabéns pelo trabalho. É lindo o projeto. Obrigado. Eu que agradeço. Agradeço muito a tua presença aqui. E você que tem vontade de fazer um ensaio fotográfico. Entre em contato com o Emerson. Conheça esse trabalho. Você vai te conectar com a natureza. Vai te conectar com a tua parte feminina também. Ok? Muito obrigada, Emerson. Eu que agradeço. Um abraço. Obrigada. 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 O que é o Seminário Espírita Catarinense Presencial? 12º Seminário Espírita Catarinense Presencial, 20 de maio, das 8h30 às 19h, com Anete Guimarães, Doenças Psicosomáticas e Desemoções em Nossas Vidas, Contato 48-99991-6075. Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, das 7h30 às 10h30, domingos e feriados, das 8h30 e das 17h às 22h, na rua Vereador Artur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz, Estela Entrega, 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivre, 479969-4891. E aí E aí E aí E aí Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Eu vou falar pra todo mundo Eu vou falar pra todo mundo Eu só quero é você Majalena, Majalena Dando continuidade aqui no show da tarde Nós estamos hoje entrevistando Uma mulher super poderosa Que é a Maíra Fontoura A Maíra, ela é representante de MOL Isso aí? Sim Maíra, seja muito bem-vinda Vamos falar a respeito do seu trabalho O que você tem pra nos mostrar Essas novidades todas aí Conta pra gente, Maíra Então, gostaria muito de agradecer o convite A oportunidade Estávamos conversando ali nos bastidores E já pude ver os teus olhinhos brilhando Quando eu comecei a falar Sobre o projeto de saúde da Tmol E é muito bom a gente poder estar aqui Compartilhando com mais pessoas Porque nós somos 70% água Então, é muito importante a gente começar falando sobre isso Que nós somos 70% água E é importante nós termos no nosso organismo uma água de qualidade E como nós conseguimos uma água de qualidade Eu recentemente fiz um curso de saúde Onde aprendi muitas técnicas de como conquistar a super saúde E quando chegou no módulo água Ele falava, o professor falava Que é um médico muito conhecido Sobre ter uma água de qualidade Mas eu ficava naquela dúvida Mas o que seria? Será que eu preciso investir num filtro caro? Será que só o filtro é suficiente? Foi aí então que eu conheci a Tmol Produtos magnéticos E aqui é três meses já que eu tenho Essa duplinha inseparável Que é o Silocimol e o Top H+. Sabe o que eu acho legal de falar? O projeto da Tmol É um projeto que ele é brasileiro A sede da Tmol em Uberlândia E já está em mais de 20 países É o único magnetizador de água Que tem comprovação científica E ele funciona de uma maneira muito simples Aqui dentro da minha garrafa Vocês podem ver que a gente tem dois aparelhos Eu vou mostrar aqui para vocês Que é o Silocimol Que tem esse nome diferente E também o Top H+. O Silocimol A gente fala que ele é a estrela da Tmol Ele é o carro-chefe Ele é um super magnetizador Ele tem dentro dele Uns imãs orientados E a parte de fora Ele emite o infravermelho longo Através de um composto com uma resina especial Então ele tem duas energias trabalhando juntas Que vão promover a hidrólise da água Então a parte de dentro é a magnetoterapia E a parte de fora é a fototerapia Nós emergimos ele na água Esse aqui pode ser até 20 litros de água Aí a gente imagina que você já tenha uma água filtrada Uma água potável E ele vai fazer o processo que chamamos da hidrólise Então esse processo da hidrólise Ele vai fazer com que tenha a dissociação do H2O E na nossa água a gente também coloca o Top H+, Porque algumas águas Elas não tem os minerais necessários Para o nosso organismo Então aqui dentro a gente tem as pedras de dolomita E a parte de fora é aquele mesmo resinado Que emite o infravermelho Então ele é um complemento do Silocimol É o Top H+, ele libera cálcio e magnésio na nossa água Então quando acontece o processo da hidrólise O cálcio e o magnésio vão ter o formato de CA Hidróxidos alcalinos vai formar Que é o cálcio e o magnésio são positivos Então o que acontece? Quando a gente coloca essa duplinha aqui dentro da água A gente está reorganizando as moléculas Porque quando a água está lá na natureza Na nascente, na cachoeira Ela tem um arranjo completo Ela é uma água que a gente chama hexagonal Inclusive o Dr. Leir Ribeiro fala muito Mas quando a gente retira essa água da natureza A gente coloca numa estação de tratamento Numa caixa d'água Ou até mesmo num galão de 20 litros Ela vai formando os aglomerados Que são os clusters ou chamados de cachos E então tem dificuldade do nosso organismo absorver É que nem tu queria colocar um elefante dentro de um fusca Então quando a gente tem o processo da hidrólise Essas moléculas elas ficam menores Legal, Maíra Deixa eu te perguntar No caso, esses pequenininhos Você coloca na squeeze normal Esse outro maiorzinho ali Aí coloca na bombona, é isso? Aí tu pode colocar num filtro Num recipiente maior até 20 litros Que é esse aqui Então tem dois tamanhos Esse a gente chama de Combo Mega E esse de Combo Mini Esse vai magnetizar até 3 litros de água E esse aqui até 20 litros E esse daqui? Então, esse Atmol tem 17 produtos Todos sustentáveis e tecnológicos Esse produto eu amo de paixão Eu trouxe só alguns nesse primeiro momento Porque eu sei que vamos ter outras oportunidades Sim, com certeza Esse é o Maxlin O Maxlin é uma tecnologia que foi desenvolvida no Japão A gente consegue lavar roupa sem o uso de sabão Sem sabão Então é uma tecnologia nova São biocerâmicas A gente coloca dentro da máquina Ele vai elevar o pH da água em até 10 Solta toda a sujeira, toda a gordura A água é uma água que pode inclusive ser reaproveitada na horta Ou pra limpar a casa E a gente não estraga nem o tecido Nem a máquina de lavar e nem o meio ambiente E ele dura sabe quanto? Três anos Meu Deus Ela economia já com produto de limpeza Tratando a água Cuidando da natureza Meu Deus Que incrível Maravilhoso O tanto de certificações que ele tem Olha Tem certificações Ele tem É um prêmio na Itália De produto inovador e sustentável Então assim Tu vai comprar uma vez Ele vai durar três anos Uma média de 1095 lavagens Que legal O Maxlin realmente ele veio pra ajudar as pessoas O meu filho mais novo estava com alergia Produto de limpeza Às vezes quem tem pet também Eu tenho gatinho Eles dormem na nossa cama E eles são muito atingidos às vezes por dermatites Então quando a gente lava sem uso de sabão Eu não uso nem amaciante A gente realmente tem aí um ganho na economia A natureza sai ganhando Sim E é um produto que eu uso muito Maravilhoso Você gostou da novidade? Viu quanta novidade tem aqui? Entre em contato com a Maíra Que ela te explica muito melhor Porque tem mais coisas, né Maíra? Sim É um projeto de saúde Que também você que é empreendedor Que quer empreender nessa área Também tem essa oportunidade Possibilidade de negócios, não é Maíra? Entre em contato com a Maíra Maíra, passa os teus contatos pra gente Sim Quem deseja empreender com a Tmol Brasil e fora do Brasil também Nós já estamos em mais de 20 países Pode nos procurar O meu contato é 48 999 69 7788 E o Instagram Arroba Maíra com i Ponto Fontoura Muito obrigada Muito obrigada Muito obrigada Pela tua entrevista Pela visita Por mostrar pra gente Esses produtos maravilhosos Nossa, essas informações Que você falou a respeito da água Eu não fazia nem ideia Quanta informação nova Você trouxe pra gente Muito obrigada Pela tua visita aqui com a gente Muito obrigada Por trazer essas novidades E você Entre em contato com a Maíra Maíra Fontoura Muito obrigada Muito obrigada 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 Farmácia do Roma Há 35 anos Cuidando com o carinho Do nosso povo Josefense De segunda a sábado 17h30 da manhã Às 10h30 da noite Domingos e feriados Das 8h ao meio-dia E das 17h às 22h Na rua Vereador Artur José Mariano 888 Forquilha e São José Em frente à Igreja Matriz Teleentrega 3357-1904 Na mais importante Cidade turística do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elevelton Leite Venha se render Ao maravilhoso sabor da Bahia Na rua São Paulo 440 Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre 4799969-4891 O Pelourinho O Pelourinho O Pelourinho I'm a Fighter I'm a fighter I'm a survivor Even if I fall, I'll be up again Cause I'm a fighter I'm a fighter Farmácia do Roma, há 35 anos Cuidando com carinho do nosso povo Josefense, de segunda a sábado 17h30 da manhã, às 10h30 da noite Domingos e feriados das 8h30 E das 17h22 Na rua Vereador Arthur José Mariano 888 Forquilhas, São José Em frente à Igreja Matriz Teleentrega 3357-1904 Na mais importante cidade turística do Brasil Balneário Camboriú Restaurante O Pelourinho Chefe Elivelton Leite Venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia Na rua São Paulo 440 Bairro dos Estados Depois da rodoviária Delivre 479-9969-4891 Dando continuidade então aqui no Show da Tarde Hoje eu estou entrevistando essa maravilhosa Eliane Alves Ela é corretora de imóveis E ela também trabalha na imobiliária Eliane Imóveis Isso? Isso Vamos falar a respeito do teu trabalho Então Eliane, primeiro seja bem-vinda Muito boa tarde, seja muito bem-vinda Boa tarde, obrigada É um prazer estar aqui Meu nome é Eliane Alves Tenho uma imobiliária na cidade de Tijucas Eu sou corretora já há 13 anos Comecei em Curitiba E mudei para Tijucas Vim para Santa Catarina em 2012 Em 2013 eu já abri minha imobiliária ali Então venho desde o início na cidade de Tijucas Amo morar ali É muito potencial na cidade Tem crescido muito as cidades da região E nós atuamos ali na cidade de Tijucas Porto Belo e Itapema É principalmente o foco das nossas vendas E vocês trabalham mais com vendas de casas Apartamentos, loteamentos Como que funciona ali? Sim, nós atendemos tudo Vendas, temos um pouco de aluguel também Mas principalmente área de vendas Nas cidades de Itapema e Porto Belo É mais apartamentos, empreendimentos Imóveis prontos na planta Tijucas é uma cidade que as pessoas procuram mais casas Tanto área de loteamento, terrenos para construir, para morar São bairros planejados que tem saído na cidade de Tijucas E casas prontas, médio, alto padrão Tem bastante opções na nossa cidade E vocês também estão lançando agora um novo loteamento, é isso? Isso, nós estamos com o lançamento do loteamento Orquídea Village Que é a continuação de alguns loteamentos que nós já temos na cidade Lançou faz umas duas semanas São terrenos de 250 até 650 metros quadrados Terrenos unifamiliares, multifamiliares Atraem muitas pessoas que querem construir sua própria casa E construtoras também Que vêm adquirir para construir casas para venda Casas, terrenos São terrenos residenciais e comerciais também Então, é bairro planejado com estrutura Ruas com pavimento asfáltico Rede de esgoto, rede de água Luz, internet Áreas de lazer Que os bairros que nós temos lá já tem essa área de lazer para os moradores E o Orquídea Village também vai oferecer Praças, cancha de bocha, quadra poliesportiva Tem bastante opção no loteamento Legal A gente estava conversando antes ali Que Tijuca continua em crescimento Mas os valores ali é mais em conta Comparado com toda a região da Grande Florianópolis Até Itajaí É uma cidade que ainda o metro quadrado é mais em conta Mais barato Tem essa condição do novo loteamento De financiamento direto com a loteadora também Então, uma entrada e parcela em até 120 vezes direto com a loteadora É bem facilitado Bastante potencial É uma cidade que tem crescido e atraído muitas pessoas Não só de Santa Catarina Como de outros estados Nós atendemos muito ali na nossa cidade Muito bom Passa, por favor, os seus contatos A rede social também é bom passar Pra gente, pros nossos telespectadores Conhecerem também mais a empresa de vocês Nós temos o nosso site É www.elianealves.com.br Nosso endereço é Avenida Paineiras 430, sala 3 É no bairro Mata Atlântica, na cidade de Tijucas É bem próximo à BR-101 É bem fácil de encontrar E nós temos nossas redes sociais no Instagram Corretoras Underline SC Temos Facebook Também Corretoras SC Temos Tiktok Nosso canal do Youtube também Eliane Alves e Briana Corretoras de Imóveis Que é a Briana, minha filha Que trabalha comigo também É corretora de imóveis Legal Uma imobiliária familiar Familiar É, nós duas trabalhamos Fazemos vídeos, fotos Todo material somos nós que produzimos Que legal E tem algum outro loteamento Que você queira anunciar também? Algum outro? Tijucas tem bastante loteamentos Nós temos também o Reserva Royal Que é um outro loteamento Que está sendo lançado na cidade Também tem terrenos lá de 250 até 540 metros quadrados Com uma área de lazer e comercial muito grande Nós temos muitas opções de casas São mais de 300 construtoras na nossa região Com casas de médio, alto padrão O pessoal tem vindo procurar Gosta muito das ofertas de imóveis que nós temos É uma cidade com muita oferta de imóveis Assim como Itapema e Porto Belo Nós trabalhamos com muitas construtoras Com muitas opções de imóveis também Legal E desse loteamento Pode passar valores de algum deles? Sim Nós temos hoje Nesse mês ainda No lançamento Terrenos a partir de 210 mil reais Sendo entrada de 30% E o saldo até 120 vezes Então nós temos condições bem facilitadas Aí depende do tamanho do lote Da localização dentro do loteamento Se é terreno comercial, esquina Então tem bastante opções É bom a pessoa ir conhecer mesmo Ver tudo de infraestrutura que a nossa cidade oferece Facilidade de acesso à BR-101 Em todas as cidades da região Ó, então você que está nos assistindo aí De repente quer comprar a sua casa própria Ou de repente um imóvel para alugar? Para alugar Para investir Ou você está buscando aí uma cidade para você Investir mesmo Para você conhecer uma cidade também Que é uma cidade muito bonita, né? A cidade de vocês ali Então entre em contato com a Eliane Conheça aí a imobiliária dela Entre em contato com ela É, Eliane? Muito obrigada A gente vai estar aguardando Só entrar em contato conosco Através do WhatsApp Ou das nossas redes sociais Temos muitas opções para investidores Para quem quer procurar uma cidade tranquila Também para morar Cidade plana É bem gostosa de morar ali Verdade que ele também não tem muito morro Não, não tem nada Tem negócio de caminhar, andar de bicicleta Isso, é uma cidade Todo mundo anda de bicicleta Esses bairros, ele tem lago Tem quadras Tem espaços de lazer para as pessoas Vão passear com pets, tudo Então desde que nós chegamos lá Eu e minhas filhas nos apaixonamos pela cidade Eu gosto muito de lá Legal, eu conheço só de passagem Não, mas tem que vir Entrar ali dentro Conhecer e ver a nossa cidade Tem crescido muito Ai, que bom É um prazer te receber aqui Que agradeço Parabéns pelo teu empreendimento Pelo teu trabalho Sempre muito bem-vinda Se me quiser aparecer aqui Falar a respeito dos loteamentos Das novidades que vocês estiverem lançando Estão sempre convidadas Esperamos que sim Muito obrigada pelo espaço Pela oportunidade Em vir conhecer também E poder divulgar a nossa cidade O nosso trabalho Sim Então, vamos conhecer mais Tijucas Vamos conhecer um pouco mais sobre a cidade Conhecer esses lugares que ela falou Tem algum ponto turístico Que você gostaria de falar aqui para a gente? A gente não conhece A gente quer saber Tem, assim Nós já temos bastante opção No centro da cidade Tem o Rio Tijucas Mesmo tem praças ali No Bosque da Mata Agora é uma área de lazer também bem grande Tem o museu lá O Casarão Galote Tem bastante opção na nossa cidade Que legal E está perto das melhores praias Daqui da região Então, o acesso é fácil A gente sai Pode ir para várias praias Está do ladinho De Itapema De Porto Belo Perto de Bombinhas Governador Celso Ramos Então, é muito próximo de todas as cidades Que tem bastante atrativos em praia Apesar de Tijucas não ter uma praia banhável Nós temos acesso a muitas praias E é uma cidade tranquila de morar Que bom Então, estamos convidados Então, a ir conhecer mais Tijucas Estão convidados Muito obrigada, viu? Muito obrigada Muito obrigada E eu estou aqui para apresentar para vocês hoje Um novo loteamento Um novo bairro planejado Que está nascendo aqui em Tijucas O lançamento foi na Feira de Móveis Deste final de semana E foi um sucesso de vendas Queremos aproveitar e parabenizar A todos os clientes Que adquiriram já o seu terreno Aqui no Orquídeas Village Eu sou Briana, corredora de imóveis E para quem não conhece Quer investir Quer conhecer o Orquídeas Aqui, ó A gente pode ver um pouco De como que vai ser A infraestrutura desse loteamento Que vai ser todo com Pavimentação asfáltica Vai ter toda a infraestrutura De rede de esgoto Drenagem pluvial Vai ter internet de fibra ótica E também vai ter calçada Em todos os lotes E se você ficou interessado E quer investir em terrenos Aqui no litoral de Santa Catarina Entre em contato conosco A gente vai deixar Nossos contatos aqui no vídeo E aqui embaixo também Nos comentários Então entre em contato E a gente só visita I used to rule the world Seize it rise When I gave the word Now in the morning I sleep alone Sweet the streets I used to own I'm not over yet Ain't gonna quit Never lay down Never give up I am a fighter Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com o carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, às 17h30 da manhã, às 10h30 da noite, domingos e feriados, das 8h30 e das 17h22, na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz, teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo, 440, bairro dos Estados, depois da rodoviária Delivery, 479-9969-4891. Música 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 Coração nos olhos desta verde natureza Abre os braços, lembre solta, pela liberdade Vou apassar o amigo que canta no vento Traz a alegria, toda a euforia Da mata amiga deste meu viver Vou apassar o amigo que canta no vento Traz a alegria, toda a euforia Da mata amiga deste meu viver Mas chegou o homem vil e cego pelo seu querer Gananciosamente mata para enriquecer Sem lembrar que respirar está no coração Não mata não, as matas virgens rios florestas do meu sertão Sem lembrar que respirar está no coração Não mata não, as matas virgens rios florestas do meu sertão Coração que se agiganta em peito amordaçado Que luta por tudo aquilo que se tem direito Pela natureza viva que se agoniza Vamos dar as mãos nesta união Pelo desencanto da destruição Pela natureza viva que se agoniza Pela natureza viva que se agoniza Vamos dar as mãos nesta união Pelo desencanto da destruição Mas chega o homem vil e cego pelo seu querer Gananciosamente mata para enriquecer Sem lembrar que respirar está no coração Não mata não, as matas virgens rios florestas do meu sertão Sem lembrar que respirar está no coração Não mata não, as matas virgens rios florestas do meu sertão Du meu sertão Du meu sertão Oh, 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 oh Oh, 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 oh Come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight, tomorrow will be too late, is now or never, my love went away. When I first saw you, it was just my soul tender, my heart was captured, my soul surrendered, I spent your lifetime waiting for the right time. Now that you're near, the time is here at last, is now or never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight, tomorrow will be too late, is now or never, my love went away. Just like a willow, will cry an ocean, will last your true love, my self-devotion. You're deep inside me, let your one invite me, for who knows when, you'll meet again, this way. It's now or never, come hold me tight, kiss me my darling, be mine tonight. Tomorrow, you'll be too late, is now or never, my love went away. I used to. I used to. Música Farmácia do Roma, há 35 anos, cuidando com o carinho do nosso povo josefense, de segunda a sábado, 17h30 da manhã, às 10h30 da noite, domingos e feriados das 8h30 e das 17h22 horas, na rua Vereador Arthur José Mariano, 888 Forquilhas, São José, em frente à Igreja Matriz, teleentrega 3357-1904. Na mais importante cidade turística do Brasil, Balneário Camboriú, restaurante O Pelourinho, chefe Elivelton Leite, venha se render ao maravilhoso sabor da Bahia, na rua São Paulo, 440, bairro dos estados, depois da rodoviária Delivery, 479-9969-4891. Música 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 E dando sequência aqui no programa Show da Tarde, agora nós vamos entrevistar uma poderosa chamada Sandra Vieira, essa mulher ela é esteticista e um nome muito complicado de falar, cosmetóloga, é isso Sandra? É isso mesmo, cosmetóloga, é isso mesmo, cosmetóloga, sou formada em estética e cosmetologia, então é o estudo dos cosméticos, desenvolvimento, já há 14 anos trabalho na área. Que legal, Sandra seja muito bem-vinda, tá? Muito obrigada Já muito bem-vinda, vamos falar a respeito, então você tem um espaço de tratamento de pele, é isso? Isso, tem um espaço no Santa Mônica, o espaço Sandra Vieira Esteta, há mais de 12 anos já atendo lá no Santa Mônica e faço tratamentos tanto de estética facial quanto corporal, tratamento de redução de gordura, estrias, flacidez, facial, limpeza de pele, rejuvenescimento, peelings e também a parte de cosmetologia personalizada, que é desenvolver um cosmético específico para a necessidade de cada pele, porque você é uma, a outra pessoa é outra, sua amiga, aquela blogueira, então cada pele tem uma necessidade específica, então a gente estuda para desenvolver um cosmético específico para o que você está precisando naquele momento. Entendi, que às vezes um protetor solar, por exemplo, que a minha amiga usa para a minha pele, pode já não combinar, não é Sandra? Isso, um protetor solar, um hidratante, um antioxidante, um anti-idade, então, ah, você tem a pele oleosa, sim, igual a da sua amiga, pode ser como pode não ser, a sua oleosidade pode estar relacionada a algum outro probleminha de pele, digamos assim, que não é o mesmo da sua amiga ou daquela blogueira que indica aquele produto, então vou fazer uma anamnese, a nossa consulta demora em torno de uma hora e meia para eu identificar quais são as reais necessidades da sua pele naquele momento, então a gente vai tratar ela efetivamente, para que o resultado seja duradouro e não só quando você estiver usando aquele produto, então a gente vai descobrir realmente o que a sua pele está precisando. Entendo, por exemplo, se for um tratamento de melasmas, por exemplo, os cosméticos, todos eles precisam usar aqueles ácidos, aquelas coisas ou não? Não, nem todos têm a necessidade, então por isso a gente vai investigar no melasma qual é a origem do teu melasma, então tem melasmas que sim, a gente pode usar um ácido, mas tem melasmas que somente com antioxidante, somente controlando a inflamação do teu corpo, porque, por exemplo, o melasma já foi identificado como uma doença inflamatória de pele, então a gente tem que desinflamar teu organismo, a gente tem que desinflamar tua pele, para daí a gente entrar com os clareadores, porque não adianta de nada eu só usar um ácido, clarear, mas se por trás a causa a gente não tratou, quando você vai parar de usar esse cosmético, vai voltar toda a mancha, que é a grande reclamação da maioria dos pacientes, ah, eu usei um produto, a minha pele ficou linda e depois a mancha voltou, por quê? Porque a gente não tratou a causa, então não só no melasma, em todas as outras afecções de pele a gente tem que tratar a causa para depois a gente resolver o problema. Entendi, vai direto na raiz do problema, não trata só ali por fora, trata total. A gente trata principalmente de dentro para fora, porque a gente, a pele é o nosso maior órgão do corpo humano, então ele reflete tudo que está internamente dentro do nosso organismo, então se você tem alguma disfunção, às vezes a gente nem imagina que tem essa disfunção, ela vai estar refletindo na pele, então é essa investigação que a gente faz, para daí te indicar o melhor tratamento, o melhor procedimento. Entendi, e você trouxe alguns cosméticos aqui para mostrar para a gente, né? Isso, esses é o que eu desenvolvi para mim, né? Então, a gente pode ter uma rotina bem minimalista, que eu digo, você não precisa gastar um monte de dinheiro, e muito tempo a gente pode desenvolver um ou dois cosméticos que vão tratar tudo o que você precisa, sem ter que ter aí um para a área dos olhos, um para a oleosidade e um para a antidade. A gente consegue desenvolver que você tenha uma rotina com dois, três produtos, que vai facilitar o teu dia a dia. Muito mais prático. Muito mais prático. E uma coisa que eu acho legal também, que eu indico às vezes para as clientes, é a gente consegue fazer amostrinhas. Então você leva, testa, a gente vai ver se a sua pele vai se adaptar, para daí a gente fazer em formato grande. Porque eu tenho certeza que muitas clientes, a maioria de nós mulheres, já compramos um produto que ficou lá no armário, porque não se adaptou na nossa pele. Então a gente tem hoje em dia essa opção, com os manipulados, a gente fazer alguns, testou, ficou bom. Ah, Sandra, manda fazer um grande, porque esse ficou bom na minha pele. Bom, aí no caso a pessoa vai lá, faz a consulta, faz a laminese, e aí você vê qual é o produto que ela vai precisar. Lá mesmo vocês já preparam o produto? Não, não. Daí eu vou desenvolver, vou sentar, vou analisar o que ela precisa. Eu mando para a farmácia de manipulação, que eu tenho a parceria com a farmacêutica. Eles fazem, então demora de dois a três dias para ficar pronto. Eu envio para a tua casa. Então não sai dali na hora, né? Eu posso trabalhar com a formulação, mas quem produz mesmo é o farmacêutico, né? Ah, entendi. Que legal. A pessoa já trata já no foco do problema. Na raiz do problema. E acaba que economiza, né? No final das contas, acaba economizando tempo e dinheiro. Entendi. No caso, por exemplo, assim, eu não gosto de maquiagem. Eu gosto de maquiagem, acho maravilhoso, mas como eu não sei aplicar em mim, não sei fazer sozinha, eu acabo não utilizo muito. Tipo, eu uso rímel e gloss, sabe? E protetor solar, né? Mas assim, tu tinhas falado dos protetores já com... Isso, hoje em dia a gente tem o que a gente chama de make no make, que é o quê? Protetor solar com efeito de base, com cor. Então, a gente também, nisso, a gente vai descobrir qual é o melhor pra você. Porque tem vários protetores que deixam a pele um pouco mais oleosa. Ou que tem cor, mas não tem cobertura. Então, a gente vai também aí, a gente vai fazer alguns testes pra ver o que melhor se adapta pra você. E você não tá enchendo a sua pele de produtos químicos de maquiagem. Você tá com a pele bonita, mas tratando ela também. Até ela parece ficar maquiagem. Tá com efeito de maquiagem, mas você tá tratando a pele. Legal, é muito interessante. Aí o rímel, um blushzinho, é só um toque extra. Mas a pele em si tá preparada com cosmético de qualidade. Então, tá tratando a tua pele em vez de só maquiando, né? Perfeito. Nossa, parabéns pelo teu trabalho. Vamos passar os teus contatos pras nossas espectadoras que querem cuidar da pele, de cair mais lindas, mais maravilhosas. Agora tem como tratar também, né? Isso. Se você quer desenvolver, tem algum problema de pele que você trata e não resolve, entre em contato, meu WhatsApp é 489-9638-3544. As redes sociais é o arroba Sandra Vieira Esteta. E eu atendo na Avenida Madre Bem-Venuta, número 1490, Sala 5, no Santa Mônica. Bem pertinho do Shopping Vila Romana. Muito obrigada, Sandra. Obrigada a você. Seja sempre muito bem-vinda, tá? Agradeço o convite. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. De nada. Eu quero aproveitar e deixar um abraço gigantesco para as minhas clientes lá do Salão Nisse Hair e também da Love Herbs, as minhas clientes maravilhosas. Beijinho para vocês. E você também que tem vontade de conhecer o Espaço Terapêutico, o novo lançamento, o novo novidade no Morro do Havaí, o Espaço Love Herbs. Tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada de novo, Sandra. Muito obrigada. Agradeço o convite. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 There is just no time to die e entender um pouquinho mais sobre o que é essa empresa. Prazer estar com você, Paulo. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado por você ter vindo. Você também é do mercado, é do ramo do mercado imobiliário. Esse produto, o SPI Colibri, chama-se SPI Colibri Sistema Prático Imobiliário. Esse produto nasceu para apoiar principalmente os corretores, corretores avaliadores de imóveis e demais avaliadores de imóveis, sejam eles engenheiros, arquitetos, ou seja, quem usa avaliação de imóveis, principalmente hoje, principalmente os corretores. Porque, na verdade, há uma certa dificuldade para os corretores desenvolverem uma avaliação dentro do que preconiza a norma, dentro do que preconiza a lei. Então, esse sistema veio para orientá-lo, padronizar uma avaliação e gerar, lá no final, um laudo, um parecer técnico, uma PETAM, como você fala, uma PETAM dentro dos principais caracteres corretos, dentro dos principais caracteres e responsabilidades que o corretor tem que assumir quando ele faz uma avaliação. E essa avaliação, hoje, ela é requerida pelo mercado de uma forma geral, seja aquele que quer comprar ou aquele que quer vender um imóvel. E pode ser aquele que vai precisar por uma partilha judicial, por um lado judicial, por um lado financeiro, seja um banco, seja uma financeira, alguém que quer fazer um financiamento, alguém que quer fazer uma avaliação para ver quanto que vale aquele imóvel para tentar fazer um financiamento, ou mesmo vender. Então, tem todas essas condições que o sistema veio para apoiar o corretor. Então, isso é o princípio principal da SP Equilibri. Perfeito, perfeito. Senhor Daniel, fala assim um pouquinho para a gente como que é isso. É uma plataforma? É online? É por live? É um sistema? Conta mais um pouquinho. Ele é um sistema. Ele é um sistema que funciona como se fosse um aplicativo, na verdade. Mas é um sistema em que ele vai orientando o avaliador, o corretor de imóveis, desde o princípio, cada elemento, cada campo a ser preenchido, ele é orientado para seguir o que a norma preconiza, o que a lei preconiza para que ele conclua uma avaliação correta. Então, na verdade, quando o corretor vai fazer uma avaliação, normalmente ele tem que ter uma planilha Excel, ele tem que ter uma calculadora, ele tem que ter um texto de Word, uma coisa muito grande, muito complexa, redigir, fazer contas, pesquisar muitas coisas e muitas vezes isso é muito difícil para ele. E o sistema se incumbe de fazer tudo isso automaticamente. Então, nós usamos todos os formulários, foram feitos, revisados. Quem revisou esse nosso sistema é um curador, que é um professor emérito da área de avaliação imobiliária. Então, nós temos, além de matemáticos, profissionais de muita, longa experiência, tivemos um curador, que é um professor chamado Alvino José Júnior, que é o nosso curador. Legal, legal. Então, vamos lá. Começando, digamos que eu compre agora essa plataforma, quando que eu posso iniciar o curso? A partir de quando eu posso já estar emitindo essas APTAM e assinando isso e deixando isso tudo padronizado dentro da minha empresa? Se você é um corretor e você fez o curso de avaliação imobiliária, você já pode, você já está elegível a fazer a avaliação e assinar essa APTAM. Agora, se você não tem, você pode fazer uma avaliação mais simples, que é uma opinião mercadológica. Aí, qualquer corretor pode fazer, mesmo sem ter o curso, pode fazer a opinião mercadológica sem nenhum problema. Então, pode usar o sistema para isso. Certo. Então, digamos, eu tenho a minha imobiliária hoje lá, a gente faz a ACM, Análise Comparativa de Mercado. Então, eu posso tranquilamente estar comprando esse sistema, estar fazendo uma parceria com a sua empresa e estar padronizando todas as minhas ACM dentro deste curso. Dentro desse sistema. O sistema, na verdade, ele, na verdade, você não precisa obrigatoriamente fazer um curso para utilizar o sistema se você tem um curso de avaliação. Internamente, ele tem vários, dentro de cada campo, ele tem abas em que você pode abrir e ter uma explicação do que tem que colocar naquele campo especificamente. Mas, Paulo, uma coisa muito interessante que faz parte das novidades que eu estou trazendo hoje. Nós vamos fazer um curso especificamente para operar dentro da ferramenta SPI Equilibri. E esse curso é do começo ao fim e todos os métodos que estão inseridos dentro do sistema. Inclusive, os métodos comparativos para terreno, casas, apartamentos, que é muito comum aqui nessa nossa região que a gente está falando aqui especificamente Florianópolis, essa região aqui que tem muito prédio. A gente vai tratar por módulos cada um desses totalmente gratuito. Para quem adquirir o sistema vai ter esse curso totalmente gratuito. Legal, Daniel. Então, assim, quanto tempo... Depois que eu comprar, a partir de quanto tempo eu já vou estar conseguindo fazer essa análise sozinho? Provavelmente, Paulo, provavelmente no primeiro dia você já consegue fazer. Começando a opinião mercadológica que é o modelo mais simples e quando você avançar para os modelos mais complexos, por exemplo, o comparativo de apartamento, uma vez você fez o primeiro, o segundo vai sair muito rápido porque o que vai te dar um pouco mais de incômodo, um pouco mais de trabalho é lançar as amostras. Mas a amostra, lançar a amostra, o sistema te determina ou te mostra exatamente o que você tem que colocar. Então, eu diria para você, se você comprar, se você tem ideia, uma noção de como funciona, uma avaliação imobiliária e fez o curso, você em poucas horas já está operando o sistema normalmente porque o sistema ele é muito, muito, muito intuitivo. Certo, certo. E quantos módulos tem assim e quanto tempo dura em média cada módulo? Cada módulo de treinamento, nós vamos fazer dois treinamentos, Paulo, que é importante destacar. Um treinamento, a gente vai fazer um curso, na verdade, vai ser um curso que a gente está chamando de curso comercial. A gente deve entregar isso para o mercado ao longo do mês de agosto. Você sabe que, você é corretor de imóveis, você sabe que o mês de agosto é o mês do corretor. dia 27 é o dia do corretor de imóveis. Então, a gente quer, na verdade, fazer provavelmente um lançamento nessa data. Então, esse curso comercial, Paulo, é o seguinte, nós vamos querer orientar o corretor de imóveis para buscar oportunidades de mercado. Talvez a palavra chave seja essa. Onde ele vai buscar, aonde ele vai se orientar para buscar oportunidades de mercado para fazer avaliação. Você sabe, Paulo, uma avaliação imobiliária, ela tem valor. Seja esse valor no objetivo de fazer uma avaliação importante para ele colocar esse imóvel no portfólio dele ou da imobiliária dele para vender, mas isso é um valor. E quanto mais qualificada for esta avaliação, mais valor tem para o cliente, mais valor tem para o mercado, mais credibilidade terá o corretor para apresentar o motivo e o porquê que é aquele valor comparativamente a outras, a forma, porque a Petan vem e esclarece todo o formulaico, todas as fórmulas utilizadas, tudo certinho. Então, este curso vai, a gente vai tratar de mercado, a gente vai tratar de técnicas, de abordagem, a gente vai tratar de formas de como o corretor deve tratar essa questão da avaliação para o cliente e principalmente quem é o cliente que utiliza e principalmente também quanto paga. Porque, Paulo, o que a gente percebe claramente, muitos dos nossos clientes estão utilizando a ferramenta e estão ganhando dinheiro. Então, o que nós estamos querendo fazer? Usar o modelo e replicar isso para o Brasil, para que muita gente possa fazer a mesma coisa, porque o mercado está aí e muitas vezes o corretor está fazendo a avaliação e está desperdiçando a questão financeira, não está elevando o devido valor que a sua avaliação tem e está perdendo espaço. E esse curso que a gente vai fazer, ele tem este objetivo. E, paralelamente, a gente vai fazer o treinamento, sim, daí, para utilizar a ferramenta. Aí, respondendo a tua primeira pergunta, em quanto tempo? Aí, se ele tem dificuldade, ele vai fazer quatro ou cinco módulos do treinamento da ferramenta, aí ele vai estar com muita tranquilidade fazendo, voando sozinho. Perfeito, perfeito. Conta mais um pouquinho, Daniel, sobre a Colibri, a SPI. Há quanto tempo isso é um projeto, você acabou de dizer para a gente ali que é um projeto. Esse projeto está no ar, há quanto tempo, quantos alunos já tem, em média, quantos profissionais já foram atendidos com essa ferramenta e trabalham com ela hoje? Paulo, efetivamente, nós estamos falando de um projeto de mais de três anos. Nasceu, quando nós conversamos com o presidente do Cresci, à época, que era o doutor Carlos Baix, e ele, ou você, lá fora nós falamos sobre dor, a dor do corretor. Então, ele, como presidente, ele falou, existe uma dor muito grande dentro do próprio Cresci, que é o órgão máximo, que é o conselho de classe, e a dor do corretor, porque o corretor, ele tem dificuldade para fazer, não que ele não tenha capacidade ou conhecimento, mas as ferramentas existentes, os formulários são complexos, a forma de fazer é complexo, e acaba que, muitas vezes, a avaliação, ela sai manca, ela sai incompleta, ela sai de uma forma que não seria a melhor forma possível de se apresentar para um cliente, qualquer que seja. E você sabe a responsabilidade civil de um corretor, ele tem uma responsabilidade, se ele colocar um valor acima, um valor abaixo, ele pode ser inquirido legalmente sobre isso. Então, o sistema, ele vem justamente para, nessa orientação que o presidente do Cresci e a época falou o seguinte, é tudo o que nós precisamos para acabar com o problema do corretor, principalmente na questão de padronizar, principalmente na questão de entregar um documento final que seja legível, que seja inteligível, que seja uma coisa correta, que tenha a explicação de onde, quais os caminhos, qual o método, que forma que foi feito para concluir essa avaliação. Perfeito, Daniel, vamos lá então, assim também, eu queria saber como que será o apoio técnico de quem está adquirindo esse curso e juntamente já fala um pouquinho para a gente qual será, eu não gosto sempre de falar de custo, mas vamos falar um pouquinho de investimento, quanto que esse profissional vai precisar investir e qual será os mecanismos, os canais de comunicação de suporte ao sistema. Os canais de comunicação, todos eles estão nas nossas redes sociais, dentro do site, spicolibri.com.br, a partir dali você tem todos os canais e dentro do site já tem o canal do WhatsApp, que você acionou o WhatsApp, imediatamente vai cair dentro da nossa estrutura de atendimento e ele vai ter atendimento imediato durante o horário comercial. E esse atendimento vai ser por profissionais que conhecem muito bem tanto o mercado, o mercado de avaliação, quanto também o sistema. Então, não vai ficar sem apoio de forma alguma. Com relação ao investimento, o investimento nós temos duas formas. Nós temos o programa que é o programa anual e é o programa que é pago até em seis vezes. Esse custa R$ 799, ao ano. Ou seja, Paulo, você que conhece o mercado, uma avaliação paga o ano todo de uso do sistema, tranquilamente. E o outro sistema para quem faz, é um sistema recorrente. Você compra o sistema, passa o seu cartão e vai pagando mensalmente como você vai usar infinitamente. Uma coisa importante, Paulo, e uma coisa importante para se falar, a questão do escritório do corretor. O sistema, toda avaliação que você fizer, ela é numerada e única. Toda avaliação é numerada e única. E ela vai ser armazenada na nuvem. Então, quando você fizer uma avaliação, você não precisa ter arquivos de papel, arquivos pessoais, arquivos daquela avaliação, porque sempre ela vai estar registrada na nuvem. Simplesmente, você vai entrar dentro do sistema, vai buscar aquela avaliação que você fez, você vai ter, você vai recorrer aos arquivos eletronicamente sem ter nenhuma preocupação, sem ter nenhum acúmulo de papel dentro do teu escritório. Excelente, excelente. Para ir já finalizando, o senhor comentou sobre o treinamento. Esse treinamento é gratuito? O treinamento é gratuito. o treinamento do sistema é gratuito. O curso comercial, nós estamos avaliando uma condição de preço que seja compatível com o mercado. Como nós vamos lançar ainda ao longo do mês de agosto, nós estamos definindo o valor, mas o curso do sistema, posso te garantir que é gratuito. E quem fizer o curso comercial, vai ter 40% de desconto do sistema para uso durante o ano. Perfeito, então. Agradecer, então, o senhor Daniel Zablos, que é proprietário da SPI Colibri. Muito obrigado pela presença, seja bem-vindo à nossa região aqui de São José e da Grande Florianópolis. E, desde já, deixo o meu convite a estar conhecendo um pouquinho mais da Conceito Imóvel e tomar um café com a gente lá. Será um prazer, eu agradeço mais uma vez estar aqui em Florianópolis, falando com o povo aqui de Santa Catarina também, que é muito importante. Foi um prazer também te conhecer. Eu sou um sócio da empresa, existe outro sócio, que chama-se Érico Beninca, e eu espero que ele esteja aqui em breve também para conversar com todo o pessoal aqui de Santa Catarina. A CIDADE NO BRASIL